Olá, boa tarde. Um incêndio atingiu uma casa no bairro Barcelona, em Sorocaba. Um homem morreu. Vizinhos notaram a fumaça no sobrado na rua Paraguai e chamaram o corpo de bombeiros. Um trecho da via ficou interditado. O fogo queimou paredes da casa. Sete pessoas moravam no local. Uma delas morreu carbonizada. Altair conseguiu sair a tempo. O cachorro que me acordou e o vizinho tirou ele. Tirou ele, que é deficiente visual. Aí nós saímos. O corpo encontrado em um dos quartos é de Jair Martins, de 65 anos. Segundo vizinhos, ele brigava constantemente com o filho, Kleber Martins, de 22, que seria usuário de drogas. A perícia esteve no local para investigar se o incêndio foi criminoso. Agora a gente fala sobre violência no trânsito. Moradores de Iperó foram às ruas para protestar contra a falta de segurança no bairro Jorge Oeterer. Os moradores montaram dois bloqueios e incendiaram pneus e pedaços de madeira. Eles pediam sinalização no local depois de quatro acidentes na semana passada. Em um deles, uma pessoa morreu. Os acidentes estão muito. A minha concunhada está na UTI, no regional, com traumatismo craniano e com o acidente aqui embaixo. Que põe a lombada e faça pelo menos a pintura no asfalto, porque o asfalto é novo, mas não tem sinalização nenhuma. A população já não aguenta mais ver acidente aqui. A polícia militar acompanhou o protesto de longe. O vice-prefeito de Iperó apareceu para negociar com os moradores. Segundo ele, obras no bairro estão sendo feitas. Com estrutura de água, saneamento básico, sarjeta, calçada e asfalto. Esse asfalto, que é o problema que o pessoal está reclamando, já foi conversado que vai ser feito. A empresa que ganhou a licitação, ela deu um prazo até julho para terminar a avenida e as outras ruas que faltam. Para atender com urgência os moradores, a prefeitura deve entregar algumas melhorias até sexta-feira da semana que vem. Eu fiz um compromisso com eles, essa lombada mesmo é nova, foi quando eles solicitaram uma lombada, nós fizemos essa lombada. Mas agora, eles solicitaram uma lombada mais abaixo, vai ser feita, isso aí a prefeitura tem como fazer. E a pintura da via. E mais um caso de imprudência. Um motorista que teria passado no sinal vermelho, ficou gravemente ferido ao bater em uma caminhonete na avenida Afonso Vergueiro, em Sorocaba. Ele chegou a ficar preso nas ferragens e foi levado em estado grave ao hospital regional. O motorista da caminhonete teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. Itu enfrenta crise no racionamento de água. O município tem 163 mil habitantes e no período da Copa vai receber mais 10 mil pessoas. Nós vamos saber agora o que a cidade tem feito para amenizar o problema. Quanto mais números amostra, menos água represada. A realidade foi constatada na ETA do Itaim, responsável por abastecer 30% dos imóveis ituanos. O manancial está com 10% da capacidade. A situação melhorou um pouco, já que há alguns meses o nível da represa chegou a 6%. Mesmo assim, o racionamento continua. É que esta água tem de ser suficiente para abastecer 42 bairros, ou seja, 40 mil moradores. Faz parte do racionamento parar a estação de tratamento por até 18 horas. Para regularizar a situação, alguma coisa em torno de 200 milímetros, chuvas nesse porte, para poder haver uma melhora no sistema e, quem sabe, acabar o racionamento. A falta de chuva e o racionamento mudaram a rotina em prédios públicos, empresas e em comércios. Nesta concessionária de novos e seminovos, o veículo fica sujo até o cliente finalizar a compra. Só depois é lavado e, mesmo assim, com bastante cautela. A gente lava praticamente, usa a lavar seco e depois a gente termina com um passo, um pano, mas a gente explica para o cliente que o carro vai sair sujo, que é a hora que voltar à normalidade, para ele trazer para a gente poder lavar e entregar o carro em táxi para o cliente. A gotinha, a sementinha foram crescendo. Entre uma brincadeira e outra, o assunto fica sério. Nesta creche municipal, tudo relacionado à água é passado de maneira lúdica e as crianças ficam com a missão de transformar os hábitos em casa. Um dos exemplos, na hora de escovar os dentes, fechar a torneira, tomar um banho mais rápido. Ações simples e significativas foram implantadas no prédio. A lavanderia é utilizada, a máquina, somente quando atinge a capacidade máxima. A louça é toda ensaboada primeiro, depois enxaguada. A descarga é de baixo fluxo, o que evita também a cada descarga, economiza água. Nada de desperdício, pelo contrário. A Secretaria do Meio Ambiente distribui panfletos e reforça a importância do racionamento consciente. O assunto está em alta aos estudantes da rede pública. Essa galerinha menor é muito criativa e sempre tem questionamentos, dúvidas e também ideias interessantes para a gente reusar a água, diminuir o desperdício e valorizar essa riqueza da nossa natureza. Hora de falar então do tempo. Quarta-feira fria na região e sem previsão de chuva. Os termômetros hoje em Sorocaba ficam entre 13 e 20 graus. Veja como fica o clima em outras cidades. Em alumínio, as temperaturas variam entre 11 e 18 graus. Cesário Lange registra a mínima de 13 e máxima de 20. Mesmo a mínima prevista para Itapetininga. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 12 e a máxima de 21. Entra no terceiro dia a greve dos funcionários que fazem parte do conjunto hospitalar de Sorocaba. A categoria reclama que não teria recebido um reajuste de premiação por produtividade prometido pelo governo do Estado. Eles ainda pedem aumento de 35% no salário e melhores condições de trabalho. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que estão sendo acertados os últimos detalhes burocráticos e técnicos para a efetivação total da folha de pagamento dos funcionários administrativos. Em Itu, a paralisação também continua. Já é o segundo dia que funcionários de dois hospitais estaduais estão parados pelo mesmo motivo. Segundo o sindicato da categoria, o governo também ficou de dar um aumento para o administrativo. Mas até agora, os trabalhadores não receberam o repasse. Também continua a greve dos servidores públicos de Várzea Paulista. É o terceiro dia de paralisação. Por enquanto, o sindicato ainda não aceitou as propostas que a Prefeitura ofereceu em reunião. O pagamento mensal de R$ 200,00 a todos os servidores por conta do auxílio alimentação. E também reajuste salarial de 6,28% a partir de 1º de janeiro de 2015. Agora a gente muda de assunto. Receber mensagens no dia a dia, nos celulares, tablets ou computadores, se tornou muito comum. Mas existem pessoas que além de não ter contato com essa tecnologia, nem poderiam imaginar receber gestos de carinho por meio dessas mídias. Acompanhe agora o trabalho de estudantes de comunicação de Sorocaba, feito especialmente para um asilo. Essa é a primeira vez que Maria José, de 87 anos, segura um tablet. É legal muito a tecnologia, é muito legal. A aposentada foi uma das moradoras do Lar São Vicente de Paulo, que recebeu a visita dos estudantes de comunicação social de uma faculdade de Sorocaba. Por meio do equipamento, os universitários exibiram o vídeo com mensagens gravadas por eles para os idosos. Pelo vídeo eu vi que vocês são pessoas muito felizes. Continue sorrindo até o final. Senti bem, muita felicidade, até fiquei emocionada. A gente resolveu vir aqui para trazer um pouco de alegria, porque a gente já sentiu que mais que coisa material, que fralda e leite a gente também está arrecadando, expressão de afeto. O jovem deve permanecer sempre conosco, porque ele nos dá vida, inclusive anima todos nós. A inspiração veio do projeto Doi Palavras, em que pessoas enviam mensagens para pacientes com câncer. A gente abordava os alunos para gravarem uma mensagem, e para nossa surpresa foi muito bem recebido, foi um sucesso, todo mundo quis gravar, passar uma mensagem bonita para eles. Suelen foi uma das estudantes que gravou a mensagem. Depois dessa experiência, a jovem conta que pretende voltar no lar para visitar mais vezes os idosos. Principalmente com o projeto que eles estão, de pedir doador de idosos, para vir uma hora por mês só para ouvir eles falarem, e com certeza eu vou ser uma dessas doadoras. Para seu Adolfo, que já trabalhou como cineasta, o vídeo trouxe boas lembranças. Naquela época não havia computadores, entendeu? Então, quer dizer, a tecnologia está muito avançada. Depois de se emocionar e dar boas risadas, Diva, de 85 anos, também deixa uma mensagem. Desejo a vocês amor e carinho, que Deus ilumine cada vez mais. Hoje é o dia do desafio realizado em mais de 3 mil cidades e cheio de atividades. Aqui na região, tudo começou bem cedinho e segue até a noite. O primeiro desafio de Tereza foi buscar força de vontade para sair da cama nesse frio. Ela caminhou de manhã na Praça de Eventos de Votorantim. É mais importante você caminhar e ter saúde do que não caminhar e estar na farmácia. Votorantim enfrenta a cidade de Marília nessa competição por uma vida saudável. Instrutores da Secretaria de Esporte organizaram atividades com dança para o pessoal gastar energia. Aqui não importa a coreografia. O que vale mesmo é se movimentar. Serão realizadas várias atividades. Hoje no período da tarde está previsto aula de handebol, futsal, vôlei infantil, vôlei para a terceira idade. Então a gente tem uma grada extensa, onde a gente convida toda a população. E à noite, das 18h às 19h, aula de ritmos. E das 20h às 21h, aula de zumba. Em Sorocaba, amanhã foi reservada para o desafio Zen, organizado no ginásio do Sesc. Com exercícios de yoga e taixin chuan, mais de 50 pessoas ajudaram a cidade a somar pontos na disputa com o Itacoaquecetuba. Dança, esportes e gincanas também vão ganhar espaço por aqui. Para perder mais calorias, às 7h da noite, haverá uma corrida no Parque Campolim. Uma atividade aberta. A gente tem as atividades que são dentro do Sesc. Essa vai ser uma atividade externa. É só chegar no Parque Campolim. Vai estar um grupo de corrida e caminhada do Sesc, com orientação dos professores. Toda a dinâmica da aula vai estar sendo feita lá. Para saber a programação completa do Dia do Desafio e registrar a sua participação, o site do Sesc é o sescsp.org.br barra Dia do Desafio. O Sistema Vanguarda de Comunicação, Rádio e Televisão comemorou o primeiro lugar no Ibope das rádios AM e FM mais ouvidas em Sorocaba. A festa contou com a presença de autoridades, publicitários, empresários e famosos, como a apresentadora Lola Melnick e o cantor Rick da dupla Rick Renner. Uma coisa que já era de se esperar, né? Porque a forma que eles fazem rádio não podia dar em outra. Tinha que ser em primeiro lugar. É uma rádio maravilhosa. Agora é a rádio mais ouvida da região, né? Não é pra menos. Tô aprendendo com os melhores. Possível o melhor, né? A russa, que comanda o programa Mulher de Vanguarda na Rádio AM, relembrou os tempos de bailarina em uma apresentação especial. A pesquisa do Ibope, que apontou as rádios Vanguarda AM e FM em primeiro lugar, foi feita em abril e divulgada neste mês de maio. Para quem trabalha no mercado publicitário, o resultado foi mais um reforço na parceria. Nós nos sentimos honrados de ser esse parceiro e vamos pretender continuar sendo esse parceiro por muito tempo. Porque realmente a Vanguarda está na vanguarda da rádio. O coordenador da Vanguarda AM também comemorou. A rádio, que mudou o estilo musical há menos de um ano, já conquistou o público de Sorocaba. Eu acho que a gente está num momento único e especial na família Vanguarda. Foi tão gratificante e de uma maneira tão saborosa essa vitória. Nós fizemos um trabalho sério, com muito amor, com muita paixão, de muita pesquisa, de muita determinação. E o resultado, é claro, apareceu. O reconhecimento do público de Sorocaba apareceu. A festa ficou completa com a presença da diretoria do Sistema Vanguarda de Comunicação, Rádio e Televisão. Tânia Pavlovski, diretora da TV Sorocaba SBT. Cecília Pavlovski, diretora da Rádio Vanguarda. E Meire Pavlovski, superintendente do grupo. Que aproveitou para anunciar a neta como nova integrante da diretoria. Eu estou muito feliz com a vitória das três mulheres. Que são três mulheres dinâmicas, mas agora eu estou acrescentando mais de uma mulher. Então é a quarta. Em discurso, Cecília Pavlovski agradeceu os funcionários da rádio. E lembrou do trabalho do pai e fundador do Sistema Vanguarda, Salomão Pavlovski. A família tem feito o melhor, eu acho. E a gente não somos tão bons quanto ele, mas eu acho que temos continuado o trabalho com muito orgulho de levar a Vanguarda, a TV Sorocaba SBT, o lugar onde os veículos têm que estar. Como em toda a festa, não faltou bolo, especialmente decorado com o número um. Parabéns a todos. O Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias da região, às 7h15, no Noticidade, com Simone Marqueto. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.